A gente fez o pedido de impeachment fundado na razão da quantidade de ilegalidades que o governo praticou. Uma delas foram as pedaladas contadas, outras derrubadas ilegais realizadas pela GFIS, a mando da doutora Bruna, que é a presidente da GFIS, e também por conta do descaso com a saúde e a falta de cumprimento da lei, em razão do aumento prometido aos servidores públicos do Distrito Federal, todos eles abandonados pelo governador. Em razão disso, fizemos o pedido de impeachment, mas o que aconteceu depois, infelizmente, foi um grupo de deputados governistas, e as pessoas, Juarezão, Lira e Rodrigo Delmasso, arquivaram, infelizmente, o nosso pedido, sem analisar todos os fundamentos que atingiam grande parte do Distrito Federal. Já atingiam, pelo menos, mais do que 1 milhão e 600 mil pessoas diretamente atingidas pelo descaso do governo do Distrito Federal. O respeito à moradia, o que está acontecendo? As pessoas querem um lugar para morar, um lugar para conviver com sua família, com seus filhos. Essas pessoas, sem qualquer tipo de notificação, por conta de uma resolução do governo do Distrito Federal, elas têm as suas casas, as suas moradias derrubadas. Não há segurança jurídica nisso, porque as pessoas têm que ter direito à ampla defesa, o direito de se defender por que estão ali morando e por que estão naquela localidade. Isso não tem sido respeitado pela AGFIS. Infelizmente, a gente precisa que as normas constitucionais sejam respeitadas, garantindo ampla defesa e processo devido a todos. Hoje, a Defensoria exerce um papel relevante, que é garantir o cumprimento da lei de regularização fundiária a todos aqueles que dependerem dessa lei. Infelizmente, temos um decreto que tenta, cada vez mais, dificultar o acesso à moradia. Então, o papel da Defensoria é judicializar a questão, caso necessário, para garantir a todos o efetivo direito à moradia. O Hollenberg não tem a menor condição política de permanecer. Ele não dialoga com a população, ele não tem ouvido as lideranças locais, ele não tem, cada vez mais, feito uma gestão pensando num povo, mas pensando apenas no seu grupo político. Isso é um grande defeito de um gestor e, infelizmente, hoje não há condições de manutenção do governo Hollenberg gerindo a máquina pública. E os distritais também, porque apoiam o governo Hollenberg por conta do fisiologismo político, e não por conta de ideologia.